E aí galera, tudo bem? Bom dia, ó. Loja Tudo Vapor hoje, tá nesse feriadão aí até as 13 horas. Tô apresentando pra vocês a case da X11. Tá ideal aí pra colocar seus óculos, compartilhamentos pequenos aí. Seu dinheiro, seus documentos em viagem. Ó. Tamanho ideal aí, né? Pra deixar suas coisas organizadas. O que até mesmo é preciso. Fala seu álbum de higiene, álcool de dente, desodorante, álcool de telefone. Tudo, tá? Seu necessário aí pela viagem, essas coisas. Tá bom? Quem quiser saber mais sobre ela, estamos aqui na Rua Pampona, número 952, Arno Jardim Paulista. A 400 metros do metro de treino ao MASP. Lembrando aí que fazemos entrega pra Brasil também. Beleza? A case de frete, consulte seu CEP. Garante-se já a sua. Tá bom? Toda estofada por dentro. Só pra vocês aqui, ó. Cabe telefone, mas pra bastante coisas. Tá bom? Ideal aí pra vocês. Beleza? Quem gosta de ser organizado, tem as suas coisas guardadas, sabe onde colocou, seus cartões, tudo. Essa é a case ideal. Valeu? Abraços. E aí, ó. E aí, ó.